Olá, meu nome é Flaviano Zanetti, sou aqui de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil. Bom, quando eu assinei o portal da produção, a minha intenção era aprender a gravar minha guitarra com bateria virtual, que eu também consegui junto dentro do curso, que é do Reaper, né? O Márcio Mourão indicou, vendo no YouTube, vendo no Facebook, aquilo que ele passava ali, acompanhei ele um tempo no YouTube, né, pra poder entender como funcionava o portal da produção. Aí, quando eu assinei o portal da produção, eu não esperava que ia ser da maneira que é tão bom. A qualidade, o produto em si é ótimo, é maravilhoso, eu consegui aprender bastante coisa. É claro, a caminhada é longa, eu não aprendi tudo e o suficiente pra me tornar um profissional na área de gravação de instrumentos. Mas eu tô aprendendo, eu tô estudando. E graças ao portal da produção eu consegui entrar nesse mundo. Até então eu não sabia como fazer, eu não sabia como gravar minha guitarra, eu não sabia onde eu achava uma bateria eletrônica virtual com contrabaixo, pra poder gravar minhas coisas, minhas ideias de guitarrista, minhas ideias de música. E com esse produto do portal da produção eu consegui realizar esse sonho, que era um sonho antigo que eu tinha. Porque pra mim eu teria que só pegar e ir num estúdio pra gravar. Eu não poderia fazer isso em casa, como eu faço hoje com tão pouca coisa. Apenas um notebook, um interface, as minhas caixas, plugo a guitarra, vou ali e gravo. Então pra mim o portal da produção me ajudou muito. É um ótimo programa, um excelente aprendizado. Nossa, tem tanta coisa ainda pra aprender no portal da produção. Então eu deixo aqui a minha declaração. É isso que eu tenho pra falar pra vocês. É muito bom, é maravilhoso. Tem um leque imenso de tudo que a gente pode usar em recursos pra gravar as nossas músicas dentro do portal da produção.